Fala, você que tá assistindo aqui o React News Agora eu vou assistir aqui mais um vídeo do Renaldinho Que se chama Bebida Mais Azeda do Mundo Eu sei que vocês gostam bastante quando eu assisto um vídeo do Renaldinho Então já chega dando like nesse vídeo E bora bater 100 likes aqui Como a gente tá batendo todas as metas de likes aqui no canal Então antes de começar, se inscreve no canal E vamos começar em 3, 2, 1 Ah, tá queimando Eita Tá queimando muito Eita Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E como muitos de vocês adoraram o meu vídeo da Bebida Mais Doce do Mundo Juro, nem eu me entendi porque vocês gostaram Mas sei lá, como vocês gostaram a gente fala o que vocês querem Hoje que a gente tá trazendo aqui a bebida mais azeda do mundo E mano, esse vídeo vai ficar muito mais legal Vocês quiserem que eu faça o React da Bebida Mais Doce do Mundo? Fala aí aqui nos comentários Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês Vamos tentar bater nesse vídeo 250 mil likes Só tenho certeza que vocês conseguem É só clicar no gostei aqui embaixo Não vai demorar nem um segundo a sua vida E olha, mano, isso me ajuda muito Então olha, eu vou tentar bater essa meta aqui embaixo Eu sei que vocês conseguem porque vocês são foda Então vamos começar galera Pra fazer esse vídeo a gente comprou aqui Então vamos bater 250 likes aqui Ele quer 250 mil, eu quero 250 só Será que bate? Nossa, massa Cheira, cheira aqui na moral Mano, se liga Você vai sentir desse negócio o cheiro? Nossa Nossa, o cheiro tá aqui, mano Esse pesado desse negócio Só o cheiro desse negócio Ele merece que eu senti desse cheiro Na moral A gente comprou também essa bala aqui, ó Balinha de gelatina A gente comprou essa aqui que é azedinha Compramos também esse pozinho aqui também Que é aquele que geralmente vem nos peritos Que você afunda e também dá um gostinho mais amargo, mais azedo Compramos também um gengibre É gengibre? É muito frango Dizem que esse negócio também tem gosto amargo, gosto azedo Eu particularmente nunca experimentei Mas vai dar na nossa bebida também Compramos essa balinha também que tá escrito nela aqui em cima Ácido e parece que é azeda também Compramos também esse chiclete aqui Que é aquele mano que queima pra caramba É com tonifa Esse chiclete sem exagerar o que é mais ar de todos Nele a gente vai só pegar o pozinho dele Que eu acho que tá bom E de resto aqui é só o chiclete mais bala que a gente comprou E pra misturar isso tudo, galera A gente vai usar aqui o nosso limão de edificado Pra misturar tudo Eu quero ver como vai ficar isso Eu acho que tá pouco também Vamos aproveitar, galera Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode pegar na nossa cozinha Vou pegar aqui, ó Que eu acho que tem o limão Que dá pra gente usar Nossa Limão, você sabe, né, galera Que é azedo pra caramba Dizem também, galera Que a casca da banana é azeda Eu não tenho nem ideia se é azeda Colocar casca de banana, certo? O nagre também Acho que vai ser legal a gente usar E vamos pegar também, galera, mostarda Nossa senhora, que gororoba que ele vai fazer Eu acho que agora tá bom, né, galera Eu vou tentar, galera Pra fazer esse vídeo Não usar nada de água Pra realmente ficar mais azedo possível Então, galera Vamos começar aqui então Com um pouco de vinagre, ó Eu acho que esse tanto aqui de vinagre tá bom A gente deve dar pra fazer um pouco com isso aqui, será? Acho que dá ainda com o resto das coisas Vou colocar um pouco desse nosso pozinho aqui Olha só como é que é um pozinho bonito Até, olha Parece um monte de cristalzinho vermelho Vamos virar um pouquinho aqui também, ó Vamos colocar aqui É só um pedaço de gengibre Porque eu não sei o gosto disso Então eu vou colocar aqui só um pouquinho Vamos colocar então aqui só a casca da nossa banana Nossa, vai ficar muito ruim Isso porque me falaram que a casca é azeda Porque a banana em cima é um negócio sozinho E galera, obviamente que a gente não vai despeitar essa banana, ó Não vai comer Eu particularmente não gosto muito de banana Então o nosso amigo vai comer, ó Pega aí O outro cara também odeia banana Tá comendo Não gosto muito não, mano Mano, na moral, dá isso pro Breno, mano Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vamos pegar um pouco desse Como se não gosta de banana, gente? Mano, a gente esqueceu o microfone, velho O áudio deve estar horrível Mentira Nossa, mano, o áudio deve estar horrível Ah, vai colocar essa na moral, mano Ah, vai ficar horrível Desculpa se o áudio até que ficou ruim É que a gente é muito esqueceu de colocar o microfone Mas agora eu acho que deve ter melhorado um pouquinho pra vocês Então vamos continuar, né, galera Vamos colocar o nosso limão Acho que assim tá legal, né Agora tá bom Vamos colocar um pouco agora de wasabi, galera Esse aqui eu vou nem experimentar Esse aqui eu vou nem experimentar Eu acho que esse vai ser o pior Nossa Coloca muito inocente, mas vai morrer com esse tomate O cheiro disso, né Forte Vou colocar agora um pouco da nossa farinha Essa barra é que eu tô com Não é ácida pra caramba, hein É ácida pra caramba Vou colocar umas aqui Acho que tá um monte de barra, né Cara, vamos abater isso tudo, mano E essa aqui eu acho que a única coisa que a gente vai conseguir reaproveitar Que é gostosinho Vinagre, a gente já colocou muito Acho que agora vai um pouquinho da nossa mostarda, mano Ó, mostarda com vinagre, com casca de banana Com bala, com gengibre Vou mostrar um pouquinho da minha vida Tipo pra vocês, ó Ó, ó, ó Não é louco, não é louco, não é louco Não é louco, não é louco, não é louco, não é louco, não é louco Pra vocês verem como é que isso aqui foi 100% real Ó, 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 ó Bom, galera, agora como eu já mostrei pra vocês um pouquinho da minha habilidade Vamos voltar agora pro nosso suco azedo Vamos agora, ó, usar esse chiclete aqui, ó Olha pra você ver, esse chiclete que é muito peculiar, ó Ele quando você abre, ó, parece gostosinho assim, bonitinho Aí, gente, ele tem um pozinho dentro É muito bom, mas é azedo pra caramba É horrível, olha aqui, esse pozinho aqui, ó, tá vendo? Estão conseguindo ver? Eu acho que esse pozinho aqui é uma das coisas mais azedas que vai ter na nossa bebida Esse pozinho aqui, ó, nossa, ele é horrível Sério, ele é muito bom Compramos também essa bala aqui no escrito dela Tem que colocar bastante, né, por quê? Então eu acredito que ela seja azeda, né, galera? Então vamos colocar ela aqui na nossa bebida também Compramos também o nosso famoso tubinho escrito ácido aqui em cima, tá vendo? Ela tá escrito ácido, então eu acredito que isso aqui seja azedo também Vamos colocar no nosso subo também Vou colocar os três de uma vez E galera, olha aqui mais ou menos como é que ficou Olha só, tem uma aparência não muito boa Mas agora vamos bater isso tudo aqui na nossa cozinha, galera A gente vai ter que fazer isso aqui, galera Porque lá na sala não tem nenhuma tomada pra gente usar o nosso liquidificador, ó Então vamos tampar ele aqui, assim Galera, eu acho que já tá bom, eu acho que já tá bom Eu acho que tá bom Bom, não tá, não Nossa, olha o cheiro desse mundo Mano, eu tô vazando mal Sério, meu olho tá ardendo Sério, meu olho tá ardendo Ah, se o cheiro desse negócio já tá assim, mano Não imagino o gosto, sério Só de abrir o olho já arde, sério Vocês terem coragem de tomar? Eu vou então Você vai? Você tá louco Vou até pegar esses copinhos aqui, ó De drink, ó, de shot Porque é um momento especial, né, galera? Vamos colocar um pouquinho aqui Olha a textura, gente Olha que coisa maravilhosa Uns pedaços Vai dar aquele saborzinho melhor, ó Vamos mandar um limãozinho aqui, ó Tudo de uma vez, hein? Tem que preparar o meu emocional, galera Pode ir? Caramba Vai Ai Que noio Tá queimando? Mano, tá queimando muito Caramba, é muito doido isso, cara Aparece? Minha boca parece muito empolgada Me amarrou tudo Meio que eu não consegui tomar direito Porque, mano, esse trem Ó, é muito ruim Ele vai virar mais Vai voltar Tá doido Não desce Não desce Não desce Eu queria coragem de experimentar isso Ai, meu Deus Não, vai É gostoso Vai, vai Nossa, ele virou É doido Galera, esse negócio não é azedo Fica amargo Arde, mano Arde que nem pimenta É como se você estivesse bebendo um negocinho assim só de pimenta, basicamente Fora que isso vem que murcha a sua boca toda Mano, não é áudio Horrível Eu não recomendo vocês a fazerem isso na sua casa Sério, mano Embrulha o estômago Dá vontade de me dar É muito ruim Mas, mano, essa foi a bebida mais azeda que você provavelmente já viu E antes de acabar esse vídeo, galera Eu queria pedir pra vocês uma coisa Por favor, galera Se inscrevam no meu segundo canal Sai um vídeo lá essa semana Eu vou voltar a deixar ele ativo É de daily vlog Um pouco do meu dia a dia Eu sei que vocês vão gostar O nome do canal chama Enaldo Lopes Vamos tentar bater 100 mil inscritos lá Eu tenho certeza que vocês conseguem lá É só se inscrever lá Vocês vão curtir pra caramba Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo Meu Snapchat, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter É só me seguir Tá na descrição aqui também Comenta aqui embaixo também alguma outra coisa que você quer ver Pode comentar, sei lá, coisa de 100 camadas Coisa de bebida, desafio, recorde Comenta aqui que eu tô lendo quase todos os comentários E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Eu não teria coragem de beber um troço desse Porque, mano Deve tá muito ruim Galera, e lembre sempre de ir lá no vídeo Que a gente tá assistindo E comentar Vim pelo React News Então, se você gostou Se inscreve aqui no canal E espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau